Olá, José Dagmar. O objetivo da oficina é ensinar aos estudantes, servidores e professores da UFU esporte e corrida de orientação. Ao meu lado está o Romulo Monteiro, que é um dos organizadores do evento. Vamos saber mais sobre essa modalidade esportiva. Romulo, o que é a corrida de orientação? O esporte de orientação é de origem militar, onde tem como objetivo passar por dentro das pontas de controle, utilizando um mapa e uma bússola. É como se fosse uma caça ao tesouro, só que mais profissional, com mais desafios? Com certeza, é uma caça ao tesouro, com todo o regulamento e regras específicas. E o que é necessário para praticar esse esporte em campo? Em campo, o atleta tem contato com um mapa no momento da competição e uma bússola para auxiliar ele a tomar decisões. E quais seriam os principais benefícios de praticar esse esporte ao ar livre, ter esse contato com a natureza? É um esporte que tem total contato com a natureza, onde as pessoas podem se relaxar e ficar bem à vontade. É um esporte familiar, desde criança até idoso que participam desse esporte. E o evento acontece quinta-feira aqui na UFU. Qual o local e horário? Isso mesmo, acontece quinta-feira às 17 horas no Senesp, na Educação Física. E é possível as pessoas se inscreverem, estarem na lista de espera? Tem algum endereço específico? Para se inscrever, é apenas entrar em contato com eventospeteduca.com.br E as inscrições são gratuitas? Inscrições gratuitas. Ok, Romulo, muito obrigada, boa sorte com o evento. Então fica aí o convite para conhecer um esporte diferente, a corrida de orientação, que é feita ao ar livre. É com você, José Dagmar. Obrigado. Obrigado.